Eu estou fazendo molho de pimenta, pimenta carolina. Eu bati no liquidificador 3 tomates assim, meia cebola grande e 5 dentes de alho. 5 dentes de alho. Refoguei em 3 colheres de sopa de óleo com tempero de sal e alho. Coloquei 3 colheres de chá de fumaça em pó e 2 colheres de chá de páprica defumada. Aqui tem a páprica defumada e a fumaça em pó. Vai ficar bem com gostinho de defumada. E também 2 colheres de chá de colorau. Eu vou estar explicando bem direitinho para depois postar esse vídeo para vocês, tá bom? E o fogo, eu coloquei 3 trempos para ela ficar no fogo baixo e a panela alta. Para ferver devagar, para não encher a casa de fumaça de pimenta. Porque senão a gente não aguenta ficar. Porque essa pimenta carolina não pode facilitar com ela. E o fogo, eu coloquei 3 colheres de chá de fumaça de fumaça de fumaça de fumaça de fumaça de fumaça de fumaça. E o fogo, eu coloquei 2 colheres de chá de fumaça de fumaça. Obrigado.